Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Está vendo esse desenho que está passando aí na tela? Bacana, né? Show de bola! Se você gosta de desenhar e gosta de desenho como este, você está no lugar certo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar passo a passo como desenhar essa linda casa. E olha só, você não precisa de muita experiência no desenho não. Nós vamos começar do zero, você vai acompanhando, fazendo juntamente comigo, passo a passo, e você vai ver como é fácil. É claro que se você tiver alguma dúvida aí no decorrer do seu desenho, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo você assim que eu ver, ok? Você pode também adicionar o meu WhatsApp para você mandar o seu desenho e para eu também poder conversar diretamente com você, te dando umas dicas bem legais. Eu vou deixar o número aqui na descrição desse vídeo. Ó, para fazer esse desenho você vai precisar de uma folha A4, um lápis, uma régua e uma borracha. Beleza? Prepara aí o teu material e bora lá! Segue o vídeo! E aí, pessoal, nesse desenho eu comecei diferente, já fazendo aqui o retângulo inicial do nosso desenho e as distâncias e a medida dele. Tá, ó, ele vai ficar com 14 centímetros aqui do lado direito da folha e ele vai ficar com 3,5 da parte de baixo aqui para cima. Então, de baixo para cima 3,5 e 14 aqui da direita para a esquerda. E aí você vai fazê-lo com 4 centímetros de altura, certo? Um retângulo, 4 centímetros de altura, por 2,3 centímetros, ó. 2,3 é aqui na régua, ó. Tá vendo? 2 centímetros mais 3 pauzinhos. Não chega a 2,5. Tá? 2,3 e 2,3. Então, faça aí o seu retângulo com essas medidas para nós iniciarmos o nosso desenho. Beleza? Bom, já vamos aproveitar também e marcar o ponto de fuga, que ele está bem aqui no cantinho, tá vendo? Então, é só marcar aqui 1 centímetro por 1 centímetro e aí você vai achar o ponto de fuga. Beleza, pessoal? Ó, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui de baixo para cima e da direita para a esquerda. Beleza, pessoal? Ó, então já fiz o meu retângulo aqui e achei o ponto de fuga com essas medidas aqui que eu passei. Tá bom? Então, vamos prosseguir o nosso desenho. Em primeiro lugar, antes de nós prosseguirmos, certifique-se que a ponta do seu lápis esteja bem fininha, tá? E tenha sempre um apontador por perto, porque à medida que a ponta for gastando, você vai apontando. Beleza? Isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar com medidas muito próximas, né? Riscos muito próximos. Então, ó, logo aqui do lado direito, você já pode marcar 1,5 centímetro. Tá vendo aqui, ó? 1,5 centímetro. E aí você vai riscar. Certo? Você vai riscar aqui e vai encontrar o ponto de fuga a partir do canto, ó. A partir do cantinho aqui. Eu puxo até encontrar com essa linha na parte de baixo e também na parte de cima. Então, faça isso desse lado. E aqui do lado esquerdo, você vai marcar menos de 1,5 centímetro, tá? Vai marcar 1, 2, 3 milímetros. É mais próximo ainda da linha. Por isso que é importante que o lápis esteja bem, com a ponta bem afinada. E aqui do ponto de fuga, você puxa aqui do canto. Passou um pouquinho, mas não tem problema, é só apagar, tá? E aqui você faz também na parte de cima, até encontrar com a linha. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar, ó. Bem pertinho aqui. Você vai fazer um risco. Beleza? E aqui, ó, em cima, pode fazer um risco na horizontal de 1 centímetro. Ó, agora, acima aqui dessa parede, faz uma marcação bem de leve, de 1,5 centímetro. E aí, coloca a régua bem certinha na horizontal da folha. Mas bem de leve, só para marcar. Por quê? Porque agora aqui do ponto de fuga, aqui, aonde nós paramos, a gente vai encontrar essa linha, ó. Então, ela encontra aqui. O que passou aqui, a gente apaga. Agora, daqui para cá, para o lado direito, eu vou contar 17 centímetros, ó. Coloca a régua bem certinha na horizontal. Certo? 17 centímetros. E aí, eu vou puxar aqui 1 centímetro, ó. E vou trazer para o lado direito 17 centímetros e meio. E agora aqui, eu vou descer até encontrar com essa parede aqui. É, na verdade, tem meio centímetro aqui para cima. Eu vou deixar meio centímetro aqui para baixo também, tá, pessoal? E aqui, eu faço uma linha só para eu poder marcar aqui onde vai parar essa parede. E agora aqui é só trazer. E aí, eu vou deixar meio centímetro aqui para o lado direito 17 centímetro, né, 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 né. E aí, eu vou deixar mais baixo. 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 E aí, no ponto de fuga, eu risco até encontrar. Beleza, pessoal? Então, eu apaguei a linha aqui de baixo, que nós não precisamos dela por enquanto, certo? Então, onde eu encontrei aqui, ó, deixando essa linha mais baixa que essa, porque me causa a impressão que essa aqui está mais para o fundo do que essa aqui, que é a porta, que está mais para a frente. Então, agora aqui, onde elas se encontram, eu faço uma marcação na vertical da folha, certo? Porque agora, nós vamos puxar aqui dessa ponta até o ponto de fuga, ó. E vou parar aqui onde ela se encontra. E agora, na horizontal, eu fecho. Beleza? Então, nós temos a garagem feita e a porta da entrada também pronta. Aqui, eu vou fazer uma linha na parte de baixo. Como eu não sei ainda o final aqui do teto, né? O último teto aqui da casa. Então, eu vou puxar uma linha não muito... Muito para a esquerda, né? Só para depois o desenho não ficar poluído. Vou puxar aqui uns sete, mais ou menos. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos alinhar a régua com essa frente aqui da parede, certo? Ó, vou alinhar aqui embaixo. Nós vamos subir o risco na vertical de 4 centímetros. E aí, alinhando agora com o fundo, que é essa linha aqui do fundo da parede, Eu vou subir um pouquinho, só para marcar, certo? Subo um pouco para marcar. E do ponto de fuga, eu trago aqui até encontrar as duas linhas, certo? Aqui passou um pouquinho, a gente apaga. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos trazer aqui... Para o lado direito, na horizontal. Eu estou alinhando essa porta de baixo aqui com a porta de cima. E também é uma porta na parte de cima. Vou pegar essa linha aqui, dessa parede aqui, né? Que é o muro dessa parede aqui. E agora, posicionando a régua aqui nesse canto, eu subo até encontrar as duas pontas. Beleza, pessoal? Então, aqui de onde nós paramos, como nós trouxemos 7 centímetros aqui embaixo, eu vou trazer 7 centímetros aqui em cima também. Com a régua posicionada no ponto de fuga, aqui onde nós paramos, eu vou fazer um risco de 4 centímetros e meio. Está vendo? Posiciono a régua aqui no ponto, e daqui eu conto 4 centímetros e meio. E aqui de onde nós paramos, eu posso fazer um risco, para o lado direito, de 23 centímetros. Posiciono a régua aqui na horizontal, e faço um risco de 23 centímetros. Ok? E aqui agora, a gente pode descer até encontrar aqui na laje. Vamos dar uma espessura para essa laje aqui, de 1 centímetro e meio. E aí eu trago, a partir dos 23, mais 1 centímetro e meio, dá aqui 24 e meio. E aqui a gente desce. E aqui, pessoal, é o seguinte, vamos deixar 7 milímetros, e aqui também, um pouquinho menos de 1 centímetro, tá? E aí você vai trazer 4 centímetros para o lado direito, vai subir, e aqui você encontra. E aqui, ó, deixando um pouquinho para dentro, uns 2 milímetros, mais ou menos, a gente risca. Aqui é uma parte, uma vitrine, né? Uma parte de vidro. Agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou riscar para marcar, mas esse risco vai encontrar com esse aqui, ó. E aí, a gente desce e fecha aqui a parte de cima. Ó, vamos fazer um, fazer aqui um teto de vidro diferenciado. Nós vamos abrir um buraco aqui, da seguinte forma. Conta comigo, conta comigo, um pouquinho menos de meio centímetro, e aí você traça uma reta, considerando aqui também esses 4 milímetros que a gente deixou aqui para cá. E aí você vai do ponto de fuga onde nós paramos aqui, você vai trazer para cá também, também considerando uma distância aqui aproximada de uns 4 milímetros. Aqui onde nós paramos, você vai trazer para cá, e aqui também nós vamos trazer aqui onde nós paramos, você pode trazer também para cá, até encontrar aqui, ó, esses dois riscos aqui. Certo? Agora a gente vai dar a profundidade. existem duas formas. Ou eu considero a espessura aqui de um e meio aqui, eu subo um e meio e daqui eu já puxo o risco do ponto de fuga, ou daqui onde nós paramos, eu trago aqui para o final, faço a marcação, e dessa marcação eu posso trazer para cá. se eu parar a régua aqui para tirar a prova, eu vou ver que dá um centímetro e meio certinho. Tá? Depois a gente apaga aqui, vamos continuar aqui a partir desse um centímetro e meio. Faz o risco para cá, eu vou fazer um pouquinho mais leve, depois eu reforço. Por quê? Porque aqui é o seguinte, ó, eu tenho que puxar daqui da ponta na vertical. Então eu alinho aqui na vertical com as linhas do desenho e trago aqui, ó. Você vê que eu tenho um beirãozinho aqui, ó, dessa parede lateral, então eu tenho que fazê-lo. Põe a régua no ponto de fuga, ó, aqui também eu subo na vertical, aqui, ó, eu trago para cá. Aí o nosso desenho fica certo. Mesma coisa aqui também, ó, eu tenho um risco aqui na vertical. E aqui na parte de cima é como se fosse um vidro, né? Então nós vamos fazer aqui a estrutura de metal. Beleza, pessoal? Então praticamente terminamos, né? Vamos fazer um muro aqui, ó. Deixa aqui um centímetro e meio e você vai trazer dois centímetros para frente e deixa esse muro com dois e meio de altura. Dois centímetros e meio. E fecha ele aqui na horizontal. E aí, a partir aqui do ponto de fuga nas pontas. Tá? Então esse aqui é o muro da parte de trás. Você já pode alinhar para o lado de cá também, ó. É isso aí, pessoal. Praticamente terminamos o nosso desenho. Agora os ajustes, né? E o acabamento final eu vou passar daquela forma mais rapidinho para o vídeo não ficar tão comprido. Tá ok? Mas acompanha aí para você ver o resultado final. E se você chegou até aqui, meus parabéns. Manda para mim depois no meu WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. manda o seu desenho para eu dar uma olhada e também te dar umas dicas super legais. Beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. E assim ficou o resultado do nosso desenho. Espero que você tenha gostado e que tenha feito ou que faça. Quero aproveitar e convidá-lo se você não é inscrito no canal a fazer a subscrição e acompanhar os nossos vídeos. Vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser mandar o desenho para eu dar uma analisada E te dar umas dicas bem legais É só adicionar, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau